EXTREMADO Experimento 030 Com o nome estabelecido de Marson Habilidade principal E o guarda-cota do Dominique Mesmo com sua aparência até inocente Marson tem grande poder E ele também pode ser um garçom nas horas vagas E esse foi todo registro do experimento 030 Com o nome estabelecido de Marson Adeus